Boca de la Verità, um grande mármore redondo com cerca de 1,80m de diâmetro e um rosto masculino barbudo. A Boca da Verdade foi possivelmente uma tampa de um bueiro no antigo Império Romano, construída no reinado de Tarquínio, o Soberbo, por volta de 500 a.C. Na Idade Média surgem as primeiras histórias, contos e lendas, e a Boca da Verdade ganha fama de Oráculo da Justiça. O mito da Lápide da Verdade se espalha rapidamente pela Europa, atribuindo a ela o poder de fazer justiça. Após perguntas diretas sobre diferentes situações cotidianas, como roubos, traições e etc., o acusado com a mão dentro da boca recebia seu veredito imediatamente. Se estivesse mentindo, sua mão era decepada, ou, caso contrário, nada acontecia, e ele era absolvido de todas as acusações. Em 1632, a Lápide foi transferida da praça para a Igreja Santa Maria em Cosmedim, onde está exposta até hoje para a visitação. A Lápide foi transferida da praça para a Igreja Santa Maria em Cosmedim, e ele era iniziado. A Lápide foi transferida da praça para a Igreja Santa Maria em Cosmedim,